A campanha é realizada através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Saudade do Iguaçu. Bom contribuinte e produtor com sorte é uma campanha tradicional que é realizada todos os anos no município. Para participar, o contribuinte deve apresentar as notas fiscais de mercadorias ou serviços a partir de R$ 100,00, que já dá direito a um cupom. Haverá a distribuição de vários prêmios, entre eles, TV, moto, notebook. Um grande sorteio já está marcado esse ano para o dia 28 de dezembro, onde nós vamos fazer junto com a nossa associação comercial, que a gente fazia com o nosso Natal iluminado, talvez esse ano, pela situação da pandemia, nós não vamos ter as festividades do nosso Natal iluminado, mas a campanha, bom contribuinte e produtor com sorte e o show de prêmios da SESI, continua assim e nós temos que valorizar o nosso comércio. Entram nesta campanha notas fiscais desde o dia 3 de julho. Todo mundo que tiver as suas notas já pode guardar as suas notas, nós vamos estar novamente fazendo a troca dos cupons na indústria e comércio. O comércio local também vai estar distribuindo já os seus cupons para poder fazer o sorteio.